Então, doutora Samira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar da live, com a senhora Joelma, doutor Pedro, Fábia, a gente bateu um papo aqui, como manter a qualidade de vida nesses tempos que está complicado, está bem complicado assim. Eu vou falar por mim, cada um conta um pouquinho o que está fazendo e depois você orientar a gente. Eu estou há um ano parado, tive uma lesão no braço, arrumei ela, era uma IP com delete, e aí eu vou voltar a jogar squash. Estou fazendo o recorde de cardiograma, vou fazer exame de esteira e tudo mais, vou começar a caminhar, vou correr para poder voltar a jogar em uma performance melhor. Mas, por enquanto, eu não estou fazendo nada, estou tomando muito vinho e muito tempo em casa. Então, minha qualidade de vida, eu acho que não está boa, acho que não está boa. Mas, acho que não está boa. Pastor Joelma, como é que está a tua vida atual? Bom, a nível de qualidade de vida no sentido de corpo, eu acho que não está boa. Mesmo em todo esse momento que nós estamos vivendo, eu não tenho parado nada. Porque, como eu mexo com o acolhimento de crianças, não parou, é que nem a saúde, pelo contrário. Nós tivemos algumas pessoas que tiveram que ser afastadas, mas, como a criança mora no acolhimento, então, você dobra o trabalho e também a dinâmica para que essa criança não sinta tanto esse momento, né? De não ir para a escola, de não poder sair. Então, eu estou parada, né? A nível de exercício, desse tipo de trabalho. Então, nós estamos na turma do mal e o nada. Não, eu mal e o nada. Eu falo assim, o meu espírito está muito leve, mas meu corpo está muito pesado. Então, nós estamos do time que não malha nada. Não malha nada. Então, acho que malha, né? Você com o seu vinho, eu comi as comidinhas, que a gente está malhando de alguma forma. E o Pedro? Bom, eu sigo agora uma rotina de quatro vezes que eu aumento de fazer musculação, né? E duas vezes fazendo boxe. Durante essa quarentena, o que a gente fez foi literalmente assaltar a academia, né? Pegar os pés para poder fazer exercício em casa e não ficar parado. Eu procuro manter sempre essa vida ativa, porque, na verdade, eu pratico esporte desde os sete anos de idade. Eu nem lembro quando eu não fiz. Então, foi algo que ficou natural no meu dia a dia. E eu procuro conciliar bem isso. Trabalho, academia e o boxe. Tá certo. E a Fábio, eu vejo a Fábio no Instagram todo dia. Só de olhar ela, eu já estou satisfeito que eu já fiz todos os exercícios. Aquela corrida da Record, ela é boxe, é não sei o quê, é o dia inteiro correndo essa menina. Conta aí, Fábio. Cansa só de ver, né? É verdade, é verdade. Eu tento manter uma rotina regular também de treinos, de dieta, conciliando com o trabalho. O meu trabalho é bem corrido, com estudo. E eu também comecei cedo a treinar, com 14 anos ali. Eu já frequentava academias. comecei a correr, caminhar desde pequeno. Meu pai saía às 5 horas da manhã para fazer caminhada matinal dele. Eu saía muitas vezes junto. E como eu praticava o automobilismo antigamente, então isso me forçava bastante a praticar atividade física. E para mim, sempre foi algo assim, irregular na minha vida. Eu nunca deixei de praticar atividade física em nenhuma circunstância, em nenhum momento. Quando eu não podia ir para a academia, eu buscava fazer uma corrida, alguma coisa assim. E hoje é essa minha rotina. É trabalho, estudo e treino. Praticamente como o Pedro ali. 4 ou 5 vezes na semana, musculação. E quando dá uma, duas vezes, eu faço Muay Thai também na semana. E a Fábio falou aqui que não tem Photoshop na foto dela, que é regalou. Entendeu? E o Pedro também. Você está maravilhoso. Está, não é? Eu? É. Direto, não é? Sempre. Sempre. Então, tá. Então, você quer falar um pouquinho o que você está fazendo no seu dia a dia e depois você começar a contar o que cada um pode fazer para melhorar a qualidade de vida aqui de cada um? Lógico. Bom, a minha história com a atividade física é desde a infância. Eu jogava handball na minha infância. Eu jogava pela minha cidade. Eu sou de Dourados. Então, eu jogava no time Mirim. E eu tive uma gestação precoce. Eu fui mãe aos 16 anos. E tive uma série de doenças até desenvolver obesidade nessa época. E fiquei sendo obesa por uns 3, 4 anos. Então, todo o processo de resgate da minha composição corporal, do meu peso, no decorrer desses anos em que eu estava acima do peso, me fizeram resgatar a prática da atividade física. Porque não tem como dissociar. Não tem como a gente ter qualidade de vida sem ser fisicamente ativo. Então, desde então, eu inseri esse hábito na minha vida. Então, eu sou praticante de atividade física. Eu pratico hoje treino funcional, que é o que eu mais gosto de fazer. E tenho isso como... Eu não digo para você... É como integrado. Integralizado a minha rotina. Eu não me vejo também sem a prática diária de atividade física. Samira, o que foi mais difícil? Fazer o exercício. Acordar cedo, que nem você acorda todo dia para fazer. E ela faz isso um hábito. Eu sigo ela, porque é inspirador, porque mesmo quando ela está com preguiça, ela vai fazer. Entendeu? E ela fala assim, se eu não for fazer, depois eu vou acabar não fazendo mais. Mas o que foi mais difícil? Fazer esse hábito todo dia ou foi fazer essa foto pulando aqui? Eu acho que adaptar o horário foi o mais difícil. Porque existem vários pretextos, digamos assim, várias adversidades ao longo do dia para a gente justificar a ausência na prática de atividade física. Então, justamente com essa finalidade, para que não existisse esses pretextos, como o fim do dia eu estou cansada, ou na hora do almoço eu estou com fome. Para não existir esses pretextos, eu decidi que eu ia praticar exercício entre cinco e meia e seis da manhã. No começo... Mas fala sobre o horário. Depende. Depende, José Marques. Eu sou uma pessoa que durmo cedo. Eu tenho um estilo de vida bem saudável. Eu durmo entre dez, onze da noite no máximo e cinco e meia já estou de pé. E, lógico, quando a gente muda qualquer hábito ou rotina, quando a gente muda a rotina no início, a gente tem um certo sacrifício. Não sofrimento, porque acho que sofrimento não é sinônimo de sacrifício. mas depois isso se torna um hábito e, enfim... E hoje eu não consigo me imaginar de manhã sem treino. Eu imagino. E, Samir, e quem que procura mais você naquilo? Pessoas que nem eu e a Joelma que não estão fazendo nada ou pessoas que nem a Fábio e o Pedro que valham muito? José Marques, o meu foco é o tratamento de emagrecimento, né? Minha grande paixão é justamente... É com nós, Joelma. É com nós. É com nós, Joelma. É com nós, né? O grande foco é esse. É tentar mudar o estilo de vida daquelas pessoas realmente que estão sedentárias, que estão com uma qualidade de vida muito ruim. Lógico que a demanda esportiva, ela passou a existir porque a partir do momento que eu emagrecia ou ajudava as pessoas a emagrecer, as pessoas começavam a gostar do corpo, a gostar do novo estilo de vida e buscava atividade física. E aí vinham me questionar qual era o melhor suplemento, o que elas deveriam utilizar para melhorar o rendimento esportivo. Então foi uma demanda natural que existiu na minha vida profissional e que eu tive que buscar conhecimento para que eu pudesse ajudar ainda mais meus pacientes, ir além do emagrecimento. Aí apareceu a demanda esportiva. Mas meu foco é sempre o emagrecimento. Mas quando você fala assim, ah, eu emagreci, eu era o primeiro que eu nunca te imagino e nunca tive gorda. Quantos quilos você emagreceu? Na minha gestação, eu ganhei 45 quilos. Mentira. Eu tenho 1,59 para 100 quilos. Isso. Quando eu ganhei o Fê, eu fiquei uns três anos pesando uns 80 e alguma coisa. 83, por aí. E aí depois que eu passei a emagrecer. Isso foi durante o decorrer dos três primeiros anos da faculdade de medicina. É, é um bom peso. A Suzy, minha esposa, na primeira filha nossa, engordou 23 quilos. Depois que nasceu, ela teve uma depressão pós-parto e emagreceu 20 quilos em um mês. Isso ficou assim. Mas vamos lá. O que você pode falar para a pastora Jô que está com essa carinha aqui, querendo qualidade de vida? Qual que são as suas dores? Conta para nós. A primeira, a dor é tudo, né? Dói o joelho, dói as costas, dói o ombro. O que ela pode fazer, doutora? Antes de eu falar com a pastora Joelma, eu posso mandar um recadinho para você, José Marques? Pode. Eu estava aqui só nas minhas anotações, tá? Está aqui no meu livro negro, digamos assim. Ih, meu Deus do céu. Maisão no braço. Vamos lá. José Marques, o braço é um membro só do nosso corpo, né? Certo. As pessoas, às vezes, utilizam disso como um pretexto mesmo. Tipo, ah, eu não posso caminhar, eu não posso fazer outros tipos de atividade com outros membros do meu corpo porque o meu ombro está machucado. Então, isso sempre é um gatilho para as pessoas pararem de fazer exercício. E é interessante você falar isso. Não estou aqui para dar bronca, longe disso. Não. Mas é realmente importante porque as pessoas usam muito disso para dizer, ah, esse é o meu joelho. Aí eu sempre brinco, eu falo, mas o seu corpo todo é o seu joelho ou o seu joelho faz parte do teu corpo? Você pode fazer outras atividades físicas acompanhada com o personal direcionada para a tua lesão, mas não deixar de fazer de forma alguma. Verdade, verdade. Bom, agora vamos falar para a pastora Joelma. Pastora Joelma, que trabalho lindo que você faz, né? Acolher crianças. Eu fico muito feliz toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que têm esse tipo de trabalho, que fazem isso, né? Que bom que existem seres iluminados como você. Mas, pastora, para a gente cuidar do outro, a gente precisa primeiro... Exatamente. Até porque essas crianças precisam de você, né? E logo, se elas precisam de você, elas precisam de você por inteiro, inclusive com a sua saúde. E como eu falei no comecinho, a saúde, a qualidade de vida, não tem como a gente dissociar ela de uma vida fisicamente ativa. Não precisa ir muito além. Você não precisa ser uma esportista de alta performance como a Fábia, como o Pedro, né? Você pode simplesmente ser fisicamente ativa. O que é o conceito de fisicamente ativo? É ao longo dos sete dias da semana você conseguir fazer 150 minutos de atividade moderada. Pode ser uma caminhada, pode ser uma bicicleta em casa, pode ser até dança, o exercício que for mais prazeroso a você. Só o fato de você ser fisicamente ativa, não emagrecer. Digamos que a pastora Joelma apenas passou a caminhar e não emagreceu. Só o fato de você realizar atividade física, você já melhora, já diminui risco de inúmeras doenças crônicas na sua vida, só por ser fisicamente ativa. Então, tentar dividir ao longo desses sete dias da semana, 150 minutinhos aí de atividade física. Eu diria isso. Valor, conta, Sabe que é uma coisa que a doutora falou, que é uma coisa que eu penso. Às vezes a gente quer deixar pra fazer atividade mais no fim do dia, você já tá exausta. Exato. E realmente, essa dica muito importante sua, de realmente já começar o dia, já pegar aquele primeiro horário, não porque você já fica livre, mas porque se você deixar pra depois, porque eu sempre deixo pra depois, aí quando chega o depois, surge uma outra situação, surge um cansaço, e aí você acaba não fazendo, né? E sabe o que que é isso? E de manhã até começar, assim, é muito legal, né? E não é, é como você disse, não é uma coisa que é difícil, é um sacrifício, mas não é um peso, não é uma dor, né? Não é um sofrimento, né? É um sofrimento, acho que é legal essa fala. Eu trabalho muito isso aqui no consultório, porque as pessoas que querem emagrecer, elas têm a concepção de que mudar o hábito alimentar é um sofrimento. É um sofrimento. Não é um sofrimento, é um sacrifício, você vai ter que abdicar de algo pra ganhar outro, a gente não consegue ganhar tudo ao mesmo tempo, correto? Mas não deixa, não é um sofrimento, você pode, de repente, trocar o prazer momentâneo de determinado alimento pelo prazer tardio do emagrecimento, de se sentir feliz com o que vê no espelho, de provar uma roupa e gostar, são apenas próprias. E em qualquer âmbito da nossa vida, pra gente conseguir alcançar um objetivo, algum tipo de sacrifício a gente tem que fazer. Não tem como, tem que ter. Verdade. Eu fui fazer um eco agora esses dias, aí tava lá na clínica, na CDC, tipo assim, eu detesto quando acordo às cinco da manhã, mas eu adoro quando chega às sete da manhã, depois que a pessoa correu. Então é aquela coisa que você falou, né? Os benefícios depois da corrida. É, e o legal, assim, de falar, é que de manhã, hormonalmente falando e fisiologicamente falando, é o horário mais apropriado pro exercício, tá? Quando a gente treina no fim do dia, a gente acaba alterando um pouquinho a produção de alguns hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol. O pico de cortisol, ele é logo pela manhã. Quando a gente treina no fim do dia, a gente acaba fazendo um segundo pico de cortisol ao fim do dia. E isso, não é que é ruim, mas fisiologicamente, nós não nascemos para ter esse segundo pico de cortisol de noite. Então, até hormonalmente falando, é mais interessante pra todos nós fazer atividade física, tanto pelas questões de burlar essas adversidades que a gente acaba encontrando no dia a dia, como também pelas questões hormonais. Entendi. Vamos saber da Fábio agora. Conta aí, Fábio, o que você está fazendo, né, que você acha que está fazendo certo ou errado pra doutora orientar você. Eu tive uma experiência até interessante essa semana, né, a doutora falando um pouquinho sobre a questão dos horários, né, a pastora também comentando ali de atividade física no final do dia, realmente a gente acaba se sabotando, tentando se sabotar, achar sempre alguma coisa pra fazer, talvez pra pular essa parte da atividade física. E aí, teve dois dias na semana, aí, no início da semana, que eu acabei indo treinar pela manhã. E assim, eu sou apaixonada por musculação. Eu sempre falo, né, pras pessoas, olha, você precisa fazer uma atividade que você se identifica, que você gosta, uma pedalada, uma corrida, um caminhado, alguma coisa. O importante é você movimentar sempre o seu corpo, né? E eu gosto de musculação e eu sinto, sempre senti que treinar cedo, pra mim, eu perdi, assim, praticamente 50% das minhas forças. E essa semana eu falei, ah, eu vou treinar cedo e olha, tava frio, não sei o que aconteceu, tava um frio, chuva, e eu acordei com a vontade de treinar. Eu achei, tá estranho, falei, gente, alguma coisa tá estranha. Não, tá estranho mesmo, doutora, ela conversa com a gente correndo na esteira. Eu tô lembrando. O Zé, eu tava correndo, né? Muito engraçado. E aí, e assim, foi impressionante como que o meu corpo reagiu de uma forma completamente diferente, porque eu já fui pra academia trabalhando a minha mente de que eu ia fazer o meu melhor treino ali, de que eu ia dar o meu melhor. E realmente, foi algo surpreendente porque o meu rendimento, ele foi bem melhor do que se eu tivesse treinado no final do dia. Eu tô acostumada a treinar geralmente umas 19 horas, 19h30. Então, assim, rendeu bem mais o meu treino, né? Eu consegui me superar ali em cada exercício e pra mim foi algo surpreendente porque tava frio e tava chovendo ainda. Viu, Fábio? Nasceu pra treinar cedo na chuva e no frio. Então, foi uma experiência, assim, bem bacana. E o que ela poderia fazer pra melhorar a performance dela, doutora? Olha, é complexo falar sobre um assunto só, né? Sobre um determinado segmento que vai ajudar a Fábio a melhorar a qualidade esportiva ou a performance esportiva dela. Mas a base, né? Quando a gente fala, assim, de melhorar rendimento esportivo, a gente sempre fala que tem que existir um tripé. São três pilares, né? Então, o pilar número um é ter o estímulo físico correto. Isso a Fábio já encontrou, né? Que a musculação, ela gosta, ela acha que ela tem um bom rendimento, ela tem um prazer emocional em estar lá e tem um resultado na composição corporal. Então, isso é muito importante. Então, primeiro, o estímulo físico é o primeiro pilar importante a ser trabalhado. O segundo é a questão da alimentação e suplementação. A gente sabe que esportista de alta performance, eu não tô falando nem de atleta, eu tô falando de esportista de alta performance, que é a pessoa que faz exercícios rigorosos mais de três vezes, quatro vezes por semana. Esse público é um público que tem uma demanda energética, calórica e de micro e macronutrientes maiores. Então, é necessário, sim, naqueles que não conseguem adquirir isso através da alimentação, a suplementação. Então, o segundo pilar da Fábia ou do Pedro teria a questão da suplementação e uma dieta adequada até pro horário do treino. Por exemplo, a Fábia. Se ela quiser treinar de manhã, ela vai ter que saber que a refeição dela pré-treino vai ser o jantar dela. Então, existe uma série de detalhes alimentares e de suplementação que ajudam muito no rendimento esportivo. E o terceiro e último pilar que a gente vai falar, que serve tanto pra Fábia quanto pro Pedro, como pra nós também, todos, é todos nós... Eu tô dando risada da minha foto aqui. Nada melhor do que falar com uma especialista e ver que o negócio funciona. Exatamente. Exatamente. Meu Deus! Bom, voltando a falar... Vocês gostaram do meu programa aqui, né? Voltando a falar do terceiro pilar, né? É a questão hormonal. Quando a gente expõe o corpo realmente ao exercício físico extenuante, cansativo, a gente pode sim fazer alterações hormonais e em alguns casos que isso não é generalizado, a gente precisa fazer ajustes hormonais para que o paciente tenha melhora no rendimento esportivo. Isso não é para todos, tá? Mas existe sim alguns pacientes que se não tem um equilíbrio hormonal regular, não conseguem desenvolver nem a performance esportiva, muito menos a composição corporal ideal ou a composição corporal almejada. Então, só recordando os três pilares, o estímulo físico, a questão da suplementação e alimentação e a questão da harmonização e equilíbrio hormonal. Maravilha! E o doutor Pedro, que é todo lutador e tudo mais, ele falou que toma até hormônio, é verdade, doutor Pedro? Conta a sua história. Dizendo. É verdade. Depois dos 30, a gente tem uma queda normal, né? de tudo. E necessita, na verdade, você necessita de algo a mais. Eu, no caso, eu procurei o profissional justamente por causa disso. Eu necessitava de algo a mais. Você está enxergando ele aqui, Samir? Aqui que a foto ficou pequena. vai estar tudo aí. É que o doutor é dentista também. Vai falando aí que eu vou achar a foto sua certa. Eu já estou atrevendo ela aqui. Eu acho interessante abordar esse assunto do hormônio, porque eu acho que hoje existe uma banalização muito grande, né? Sim, sim. A medicina, ela está sofrendo, ela vive sofrendo revoluções, né? A medicina é a ciência da... É a arte da ciência inconstante, alguma coisa assim dessa frase. Mas é uma ciência inconstante mesmo. A gente sempre está se reformulando, criando novos conceitos. E eu acho que o conceito que vem ganhando destaque na medicina é realmente a questão do uso de hormônios. Será que isso é positivo? Será que isso é negativo? Quais são as consequências? Todos os hormônios são iguais? Todo mundo precisa de hormônio? Será que existe hormônio que pode ser utilizado para estética ou não? Então, está tendo uma certa revolução, pelo menos a nível de questionamento, sobre o uso de hormônios para várias finalidades, inclusive a estética. E é um tema sempre muito polêmico, não só para o paciente que é leigo, mas para o profissional médico também, porque os dados ainda são muito inconsistentes. mas vêm surgindo dados novos demonstrando uma possível relação benéfica sobre suplementação hormonal quando necessária. Então, é importante a gente exaltar que tudo isso que o Pedro falou, o uso de hormônio para estética, acontece, mas acontece no mundo underground. Acontece geralmente orientado por profissionais não capacitados. E se a gente não trouxer isso à voga e à tona, se a gente não discutir isso de uma maneira séria, a gente nunca vai conseguir encontrar um bom senso em saber se é bom ou ruim. Já volto. Vai falando aí, doutor. Tem gente que é mais que falha. Mas é bem que não é os meus. Voltei, voltei, voltei. Desculpa, já voltamos no assunto. Hoje eu fui fazer reclamar na tinta, o telefone que não estava funcionando, e aí eu falando com a menina, eu sei que até começam a escutar um barulho. Eu falei, o que é esse? Ela falou, meu filho, você está de homem? Ela falou, estou. Tudo bem. E ontem, a netinha do Marco Aurélio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele estava na sessão, ela entra dentro do escritório e aparece dentro da sessão do Supremo Tribunal Federal. Mas são tempos modernos, novos tempos. Então, normal. Desculpa cortar. O que terminou a fundo aí, como é que ficou a história do hormônio? É, o Pedro estava falando que ele procurou um profissional para fazer uso de hormônio, e eu falei que hoje na medicina está tendo uma revolução sobre o questionamento do uso do hormônio para a estética. Porque, assim como no passado se questionou, antigamente a cirurgia plástica, por exemplo, era vista com muito maus olhos. Como que a gente vai mutilar o corpo às custas da estética? E hoje a gente vê que é algo muito comum. Houveram vários estudos para demonstrar segurança e desde então passou a se utilizar a cirurgia plástica como estética. Assim como existem medicações, de repente, que foram criadas para uma determinada doença e hoje são utilizadas para outras finalidades, porque demonstraram segurança, e tudo isso foi vindo, crescendo junto com a evolução da medicina. Eu acredito que esses questionamentos do se usar hormônio para a estética é bom ou não, também vai surgir, né? Ainda é um tema muito polêmico, ainda é um tema polêmico tanto para os pacientes quanto para o profissional da área da saúde. Ainda existem muitos mitos por trás disso. E há muito a se descobrir sobre relação custo-benefício, sobre riscos, mas é algo que precisa ser questionado, porque aquilo que não é questionado simplesmente não existe, né? E se está acontecendo isso hoje, se existe uma demanda de um público que está fazendo uso dessas substâncias através de uma forma não legal, não moral, digamos assim, por profissionais não capacitados, por que não a gente começar a questionar se existe ou não benefício nisso e se deve ou não ser utilizado? Com certeza. Se usar sem acompanhamento, né, Pedro? É um risco, né? Com certeza, porque é algo que poderia ser benéfico, né? Acaba podendo acarretar outros problemas, né? Até mesmo obesidade, dependendo da quantidade que se usa e da forma que se usa. você pode desenvolver doenças cardíacas e tal, a doutora pode falar bem sobre isso, nesse âmbito underground, assim, por fora, o que não procura uma orientação. Eu sempre malhei, eu sempre fiz atividade física, porque eu gosto, por prazer e tal, só que eu falhava muito na questão da dieta e em questão de horários. Eu simplesmente ia, como eu comentei com vocês bem no comecinho, eu faço atividade física desde os sete anos. Eu jogava basquete, joguei dez anos de basquete, apesar da minha estatura não ser muito alta. Eu joguei dez anos de basquete e eu tô no esporte desde então, eu nunca larguei. Então eu saí do basquete já com dezessete anos, aí eu fui pra musculação, me apaixonei pela musculação, aí já entrei no Muay Thai, fiz três anos no Muay Thai, aí até conheci o boxe, que aí foi o meu, assim, é a minha válvula de escape. O boxe é, eu paro, eu paro com a musculação, paro com tudo, mas não paro com o boxe. E no ano passado, aliás, uns dois anos atrás, foi quando eu comecei a procurar mais orientação, porque como eu disse, eu sempre tive o hábito de fazer atividade física, porém fazia da minha cabeça. Uma coisa também que mudou bastante, assim que eu senti bastante diferença, foi o personal. de você estar sendo acompanhado o tempo todo, até a questão do tempo. O tempo, a sua disponibilidade, que às vezes, eu sou dentista, eu trabalho com endodontia, que são casos de emergência, muitas vezes, em muitos casos, que eu tenho que sair de onde eu estou para ir lá atender. Então, essa disponibilidade de horários fica um pouquinho complicado, e tendo um personal facilitou bastante isso. E fora a execução, execução de exercício, o cara está ali realmente para te orientar, é algo assim que você, que foge, foge, foge a você, assim, não é algo tão simples como eu sempre pensei que fosse. Para mim, a musculação é algo... Você não consegue molhar a sua, você precisa ter uma pessoa ali junto com você para poder funcionar. sim, sim, isso aí eu achei extremamente importante, e o acompanhamento também, de dieta, na verdade, faço um acompanhamento com o neutrólogo, onde me passa toda a parte de dieta, suplementação, uso hormonal e tal, então, assim, a minha performance melhorou da água para o vinho, isso aí eu não tenho como nem dizer o contrário. Só me fala uma coisa aqui que eu, a Joelma e a Fábio estão curiosos para saber. Você faz isso para ter uma estética corporal bonitão, não sei o que, para lá, ou por uma saúde interior? Saúde. Eu faço para ter... E, assim, como eu falei, depois dos 30, muita coisa, taxa hormonal desregula, abaixa, isso é normal. E eu necessito muito de ter uma taxa bem regulada, bem modulada. Então, você faz por saúde? Eu faço por saúde. No meu caso, por exemplo, saúde eu tenho sobrando, eu preciso fazer por estética mesmo. Para poder... Para ficar mais bonitinho. Eu estou mal, certo, eu cheio de saúde, agora é isso. Eu preciso saúde exterior agora. Mas, no geral, você anda lado a lado, Zé, não tem jeito. Estou brincando. Você faz por saúde, mas acaba voltando para a estética também. Não tem jeito. Sim. Eu acho que é uma hipocrisia tão grande hoje. Desculpa. Eu acho que é uma hipocrisia tão grande hoje as pessoas esquecerem da estética, né? Lógico, não pode ser o foco, não pode ser a única coisa a se buscar. Mas, sim, não é ditadura da beleza, mas existe um padrão que a gente associa com saúde. E existem pessoas que são mais apegadas a esse padrão e outras menos. Mas, dentro da normalidade, por que não também se amar, né? Fisicamente. Por que não? Cultivar, né? Olha, se tem uma coisa que eu admiro na doutora Samira e se vocês não a seguem no Instagram, por favor, siga. Entendeu? Eu tenho certeza que vocês vão poder confirmar isso, que ela é contra qualquer ditadura da moda, porque ela é ela do jeito que ela é real. E ela pasta isso. Eu acompanho e vejo. Não tem efeito, entendeu? Ah, não, não. Eu sou assim, sou. Se tem estria, se não tem não sei o quê. É normal. É ser o normal, né? Exatamente. Assim, eu acho que antes da gente buscar o perfeito, a gente tem que se amar independente das nossas diferenças, né? Aliás, somos todos diferentes, né? Não existe padronização corporal. E a gente tem que ser a nossa melhor versão, né? Não vai existir nenhuma Samira, nenhuma Fábia, nenhum Pedro, nenhuma Joelma, né? Vai existir. Nós somos únicos. E a gente tem os nossos contornos únicos e a gente tem, de repente, aí, todos os nossos atributos ou não temos tantos atributos assim, mas o mais importante é a gente se aceitar como é, né? É verdade, é verdade. Pastora Jama, vamos caminhar aqui finalmente, faça uma pergunta que você quer, aproveita que a doutora geralmente, se você marcar lá com o sul, demora dois meses, então, o que vai fazer aqui com ela aqui, Viu, Fábio? Tava pensando que você vai perguntar aí, ó. Não, não é bem uma pergunta, mas é muito interessante o que a doutora disse e uma coisa que ela falou de quantos, 150 minutos por semana, eu achei interessante essa colocação, porque geralmente as pessoas, quando pensam em exercício, em coisa, aquela coisa, eu acho que você começa com pouco e conforme você vai mudando os seus hábitos, vai mudando o seu estilo de vida, você vai aumentando, mas só de você ouvir, olha, você pode começar, para começar a se movimentar, né? que seja uma caminhada, que seja... Porque eu, no doutor Pedro e na Fábio, eles já tinham um hábito, né? Eles já cresceram dentro da cultura de exercícios e tudo. E quando você não é criado numa cultura de exercícios ou você nunca... E você vai pegando a sua vida adulta e na sua corre-corre, se você realmente não se faz esse sacrifício ou essa... põe essa meta para ter essa qualidade de vida, eu acho que até o exercício ele acaba sendo não só a questão estética, mas traz a questão estética que é muito legal, né? Porque que mulher que não quer entrar numa roupa e se sente bacana e... Isso é importante. Isso é importante, né? Mas parte da qualidade é mais cima. É, eu adquiri um peso a mais agora alguns anos passados, né? Uns seis anos para cá, que eu tenho lutado muito com o peso e eu vejo assim, lógico que a gente se sente mal, não só na questão estética como na questão saúde mesmo, coisas que eu não tinha, dor no joelho, às vezes para dormir, tudo fica um pouco mais, ajunta o estresse do dia a dia com a falta desse exercício, né? Então, eu achei bacana, porque é como o doutor fala, que passa dos 30, né? Dura quem passa dos 50, né? E tudo parece que fica mais lento, né? Mais difícil, mas eu estou muito feliz de participar dessa live, porque quando o Zé me chamou, eu falei, ah, eu vou passar só mico, né, gente? Porque é só a única que não faço nada. Mas eu achei uma coisa bacana, porque eu estou pensando muito sobre isso hoje, na minha vida, né? De começar, nunca é tarde, né? Mesmo que você passou dos 50 ou não, é nunca tarde para você começar. Então, participar da live foi, assim, uma coisa legal. Não foi programada, mas falou, olha, isso mesmo, vamos lá, né? Vamos mudar um pouquinho. É, vamos cuidar de você. E começar com esse corpo. E cuidar do outro. Isso. Mas depois, eu não sei se vai durar dois meses, mas eu vou terminar uma consulta, doutora. Tá bom? Estou feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Eu também, muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço. e na próxima vai ser eu malho muito e a turma não malha nada, tá? Deixar o Zé. Eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho um agradecimento. O Zé saiu? Não, o Zé quer me matar. Cadê o poder aqui nessa mesa? Mas, ele deixou a gente aqui só. Então, Fábio, faz pergunta para a doutora aí. Ah, ele tinha saído. Ele tinha saído. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, eu tenho uma pergunta aqui da Slane, que uma vez fiz uma pesquisa científica na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, de acordo com os dados que coletei, existem pessoas que fazem exercício por descrição médica, outras por estéticas, e outras porque realmente se preocupam com a saúde. O índice menor foi por saúde. O que você acha disso, doutora? Saúde está, segundo a Slane, que está fazendo a pergunta aqui. Vou até botar a pergunta dela no ar aqui. Vi. Olha, é assim, é uma realidade, se ela está falando que ela viu, é uma realidade, infelizmente, é uma realidade deturpada, porque realmente a saúde tinha que estar em primeiro lugar, mas enfim, a pessoa sendo fisicamente ativa pela estética ou pela saúde, um vai acabar beneficiando o outro. Anda lado a lado, né? Exatamente. Entendi. Fábia, qual que é a sua pergunta? Então, eu tenho uma, eu sempre fiz um acompanhamento, faz uns cinco anos mais ou menos que eu faço um acompanhamento com nutricionista, então sempre na base de alimentação, muita comida, para geralmente fazer uma construção de massa muscular, acaba sendo mais difícil, o processo mais lento, né? Quando não faz uso de suplementação, o único suplemento que eu acabo tomando mesmo é o whey. E vai... Fábio, você sabe que não... Não? Não, você sabe assim, que não necessariamente, se você está conseguindo obter todos os micro e macro nutrientes oriundos da dieta, não tem por que suplementar, entendeu? O suplemento é um fator facilitador. Por exemplo, ai, ao invés de eu comer, de repente, tantas gramas de um frango desfiado, eu vou... Eu mostrei. Isso, exatamente. Ele é como se fosse assim, eu brinco, que eu falo que ele floreia. Facilitador. Mas não é a base. A base é a... Eu uso ele para complementar, né? Então, assim, tanto é que tem vezes que eu acabo não utilizando. Mas quando eu utilizo, é mais para complementar alguma refeição, às vezes alguma refeição que eu não consigo fazer e tal. Isso, perfeito. Mas a minha dúvida é, por exemplo, as questões hormonais. Eu sempre achei interessante, por quê? Vou falar, assim, real, pelas questões estéticas. Às vezes você vê aquelas mulheres lindas e maravilhosas, sem, né? Perfeitas. Mas isso é Instagram, né? Não, sem Instagram. Sem Instagram. E na hora que você encontra elas na academia, você pensa, caramba, o que que come, o que que toma, né? Então, assim, a minha pergunta, né, para a doutora Samir é, esse uso hormonal, ele é contínuo, né? Digo para a construção muscular de uma forma exagerada, mas uma questão estética para dar uma melhorada em vários aspectos. E essa questão hormonal, ela é de forma regular? Quanto tempo é feito o uso, né? Se, no caso, numa consulta, você consegue avaliar tudo assim, questões de quantidade, e isso é muito caro também para você manter esse padrão. Você está falando do chip que coloca no corpo e vai soltando o hormônio? É isso aí? Será que é isso? Existe? Existe. Fábio. Em primeiro lugar, em relação ao que você fala, assim, que você vê, né, no Instagram ou na academia, aquelas mulheres com corpo mais escultural. Isso. E é um corpo diferente do normal, digamos assim, né? E é que existe o normal, né? Mas, de acordo com o padrão, você vê algo que está acima do padrão, digamos assim, estético. Fábio, é muito difícil atingir aquilo, alcançar aquilo só pela genética e só pela suplementação. Honestamente falando, tá? Lógico que existem aqueles serizinhos que nasceram com uma genética muito positiva e conseguem desenvolver. Mas é a minoria, tá? A grande realidade é que a maioria dessas pessoas que têm esse corpo mais escultural lançou mão, em si, de uso de substâncias ergogênicas, sejam elas hormonais ou não hormonal. Substância ergogênica é tudo aquilo que aumenta o rendimento esportivo e melhora a composição corporal. O que aconteceu com o Pedro? Não, não, isso aqui eu vou contar depois o que aconteceu. Pode falar, eu vou contar o que aconteceu. Tá. E em relação a essa questão de hormônio, Fábio, como eu estava te dizendo, ainda é tudo muito obscuro, até para o profissional da área da saúde. O médico, ele trabalha de que maneira? Quando ele se especializa, quando ele estuda, ou quando ele está em fase de formação, a gente aprende protocolos, guidelines, que são oriundos de grandes trials, de grandes estudos. Então, esses estudos são base para que a gente possa usar o medicamento em dose X ou dose Y. No meio hormonal, uso de hormônio para estética, não existe trials, não existe guidelines. Então, ainda, infelizmente, é muito empírico. Ainda não tem uma padronização de dose, tempo de uso. por isso que eu digo que é importante a gente sempre discutir, trazer isso à tona para que um dia a gente possa ou não possa ter esses guidelines, esses trials, mostrando qual seria o padrão de dose e tempo de uso de cada medicamento. Então, o que eu vejo, pelo menos no consultório, é muito empirismo. Empirismo quer dizer o quê? Cada um lança a mão do que acha que é mais certo. Então, existe muito empirismo e muito assim, aprendi com fulano, como fazer e estou replicando. Mas nada é baseado realmente em estudos. Acredito que vai demorar muito ainda para eu conseguir te dar essa resposta, dizer para você, olha, baseado no estudo X, o uso tem que ser contínuo para estética ou não deve ser usado para estética. Hoje, é difícil te responder essa pergunta porque o que eu vejo das pessoas que utilizam ou que às vezes me perguntam ou que pedem auxílio, o que eu vejo assim, é uma discrepância muito grande de uma prescrição de um médico para outra, sabe? Então, ainda existe esse empirismo. Está igual a cloroquina, então. E quanto a custo, eu também não consigo te dizer porque, assim, a gente tem vários tipos de hormônio, né? Eu não sei te dizer em termos de valor. Quando eu falo em hormônio para uso ergogênico, a gente pode falar não só de testosterona ou dos derivados de testosterona ou do hormônio de crescimento, a gente pode falar até de insulina. Tem gente que usa insulina, tem gente que usa hormônio tireoideano, tem gente que usa um monte de coisa, né? Então, não tem como eu dizer para você, justamente por não existir essa padronização, por ser um empirismo que existe na medicina nesse aspecto, não tem como eu dizer para você, nem custo, assim, né? É muito difícil, eu acho um assunto muito delicado e que precisa ser a cada dia mais discutido de forma minuciosa para que a gente possa um dia, quem sabe, chegar num consenso positivo ou negativo, mas difícil dizer para você realmente agora custo e tempo de tratamento. A próxima live que eu vou fazer com a doutora Samira vai ser sobre hormônios, que é um assunto muito polêmico, né? Você pode notar porque tem vários olhares aí, né, doutora? Tem vários olhares aí em relação ao uso ou não uso, né? Tá me ouvindo? Uhum. Agora tô. Tá, que dá umas cortadinhas. Eu tô falando que essa coisa do hormônio é um assunto muito polêmico, muito, né, uns acham uma coisa, outros acham outra, né? É complexo. É. Então é o seguinte. E aí é difícil até para a gente orientar a pessoa, orientar o paciente, por isso que eu acho que é um assunto muito delicado quando me perguntam, né, qual a sua área de atuação, que às vezes eu fiquei conhecida pela parte esportiva por eu me interessar pelo assunto. Mas assim, eu como médica, meu foco sempre é emagrecimento, né? E como médica, eu digo assim, que nesse meio, quem prescreve, quem usa, não tem um protocolo específico, né? Baseado em grandes estudos. Mas não tô aqui para fazer nem apologia e nem para falar contra, longe disso, né? Eu acho simplesmente que é algo que tem que ser debatido. Maravilha. Pedro, você perguntou? Perguntou, né? Ou não? Não. Eu ainda não. Então vai. Manda a bala. Na verdade, a minha pergunta é a importância do descanso. Pedro, cortou. Tá ouvindo? Peraí. Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu não escutei o Pedro. Tá, pode falar de novo, Pedro. Agora pode falar. Na verdade, saber um pouquinho da importância do sono, do descanso, até para essa modulação hormonal do organismo. Salinha, tá um pouquinho? Eu vou me dar um certo. Pedro, se você se importa de repetir a pergunta, eu cortou, eu não ouvi. Tá. Eu acho que a internet dela, Pedro, não tá, porque tá dando umas travadinhas. Deve ser a internet dela. É, deve ser a internet dela. Então, na verdade, eu queria saber um pouquinho da importância do descanso e do sono, até para essa parte de modulação hormonal. Então, assim, a Fábia estava falando sobre usar hormônio exógeno, né, para melhorar a gente com moção corporal. E o Pedro tocou num assunto que é muito legal, que a gente está me ouvindo. Tá, tá andando cortando, mas estava ouvindo. Tá ouvindo? Gente, dá para ouvir agora? Tá. A internet está um pouquinho com probleminha, mas pode falar. agora. Tá. Então, a Fábia estava perguntando sobre o uso exógeno de hormônio e o Pedro tocou num assunto que é a importância do sono para a modulação hormonal. Nem sempre a gente precisa lançar mão de reposição hormonal para que haja um ajuste hormonal endógeno. Aliás, existe esse ajuste já. O ciclo sono-vigília é perfeito para que haja esse ajuste de produção hormonal. E durante o sono é justamente o horário em que a gente tem a reconstrução de tudo aquilo que foi agredido de alguma maneira ao longo do dia. Então, quando a gente fala que é durante a noite que a gente faz o anabolismo, é porque todo o processo de regeneração muscular da lesão que a gente fez na academia, da microlesão muscular que a gente faz na academia, microlesão muscular é quando a gente pega um peso acima do que a gente geralmente está habituado e fica com aquela dorzinha que é normal, tá? Isso é porque a gente causou como se fosse várias microlesões dentro da célula muscular. Então, essa microlesão ela é regenerada durante o sono. Então, durante o sono é que a gente consegue fazer todos os processos relacionados à regeneração corporal. Desde regeneração articular, muscular e também de produção hormonal. Não adianta treinar sem descansar. O anabolismo é feito no descanso. No treino a gente só vai fazer microlesão. Mas anabolismo mesmo, crescimento muscular é durante o sono. E esse sono tem que ser noturno ou pode ser diurno? Não, seguindo, a fisiologia corporal tem que ser à noite, né? Tem que ser à noite. Então, mas esse assunto que o Pedro trouxe é muito importante, porque assim, aqui em casa, eu, minha esposa, a Suzy, eu tenho duas filhas, a Marina e a Liana, e elas não estavam dormindo mais. Elas passavam noites e noites em claro. Aí eu peguei e fui fazer o exame que é aquele que eu mostrei aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Aí eu fui fazer um exame e fiz antes de ontem esse exame, ó. Tá enxergando aí, não? Apareceu? Eu fiz um exame e é feito na própria casa, entendeu? Onde ele tem 25 pontos aqui que liga na gente e ele vai detectar o seu sono pra você parar de roncar, pra você não fazer apneia, né? É a qualidade do sono, né? É a qualidade do sono. Aí eu descobri quem estava atrapalhando o sono delas era eu, né? Que roncava e elas não dormiam. Então, eu fui fazer o exame e daqui uma semana eu vou ter a resposta de como fazer. Porque, assim, a qualidade do sono é importantíssima, né? Sim, não, e só de uma coisa, que não dormir também engorda, tá? Então, se suas filhas engordarem, a culpa é sua também. Não dormir engorda? Meu Deus! Não, é não dormir. Tem que dormir, já. Tem que dormir. Rapaz, eu fiz esse exame, cara, legal que agora pode fazer em casa. Há um tempo atrás eu fiz numa clínica, não consegui dormir. Fiquei até 4 horas da manhã. Lá, cheguei e saí 4 horas da manhã pra falar, ó, você tá lindo. Roncou. Também não dormi, né? Cheguei em casa, ronquei das 4 às 6, minha manhã quase bateu em mim. Fiquei fazer vídeo roncou. Então é complicado, mas acho que... tratar comigo é mais fácil, né, Zé? Com certeza. Eu sou especialista em fazer canal. Eu fui fazer canal com ele ontem, já, mas ele ficou feliz, porque eu ia fazer de um lado, apareceu do outro. Então, eu ganhei duas vezes. Mas já ficou lindo. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo lindo aí? Sim. Eu acho legal essa questão, quando a gente não dorme o suficiente, isso é uma realidade... Eu incho muito. Eu fico muito inchada. Eu acordo no outro dia, nossa, a roupa não entra, os pés estão inchados. E tem a ver com isso, né, doutora? Acho que não consegue, o corpo não drena, parece. Não só isso, mas quando... Não, não. É quando eu não durmo bem. Quando a gente não dorme, um hormônio que a gente produz normalmente, que é o cortisol, ele sempre fica alto. E excesso de cortisol no corpo facilita a cúmulo de água, tá? Edema. Então, sim, tem correlação. Entendi. Samira, deixa eu fazer uma pergunta para a gente ir caminhando para o final da nossa live. A importância de se tomar água no dia a dia. Me fala sobre isso. É assim, digamos que, vital, né? Começando por essa palavra, né? Tomar água vital. Nós somos... Grande parte do nosso corpo é constituído de água e isso é vital. Tanto para a detoxicação, para a gente eliminar toxinas aí que não são tão necessárias, como até, por exemplo, aumentar o gasto de energia. Olha que eu tô meio duro. Já deu sede aqui. Tem paciente meu que fala assim, doutora, qual que é o melhor termogênico que existe? Aí eu falo, água. Água. Beba água. Porque os nossos rins, eles são um dos órgãos que mais gastam caloria para funcionar ao longo do dia. Então, aumentar a energia de água faz ele trabalhar mais. Então, beba água. Beba água tanto para hidratação corporal, para fluidez, quanto para detoxicação, como também para aumentar o gasto energético basal. É uma das maneiras que a gente pode aumentar esse gasto e aumentar a energia de água. E a quantidade? Não vai aumentar tanto assim, né? Mas aumenta discretamente. A quantidade por dia? Zé, essa história de dois litros por dia, ela caiu por terra, né? Cada um tem uma demanda. O importante é sempre você olhar o número de micções que você tem. Micções é xixi, tá? Quantas vezes ao dia você está fazendo xixi e qual a quantidade e coloração dessa urina? Se a urina estiver amarelinha, mesmo que clara, precisa beber mais água. A urina sempre você está quase translúcida. E quantas vezes é legal fazer as micções diárias? Também vai depender, mas você, no mínimo, umas cinco a seis micções por dia tem que ser feita. Por dia? Depende muito de um paciente para outro, mas pelo menos isso tem que existir. Caramba! É bastante. Então, assim, se tomar água tem que sair, né? Sim. Por que que depende? Porque tem paciente que tem continência urinária, tem paciente que tem diabetes. Tem perplasia. Então, alguns vão urinar mais, outros menos. Maravilha. Pessoal, está tudo lindo, então, podemos finalizar aqui? Ok? Ok. Obrigada por tudo, gente. Eu adorei participar da live, viu? Muito obrigada, de coração. Obrigada, José Marques, pela oportunidade. Imagina. Agradeço você, Samira, Joelma, doutor Pedro e a nossa jornalista de plantão aqui, Fábio Suki. Um beijo para vocês todos. Um beijo. Um beijo para vocês. Um convite também, gente. Beijos. 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 Tchau. Tchau. Tchau.